Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, neste vídeo tenho aqui um vídeo de abertura de caixa num site que é o ggdrop.com Este site é fixe por uma razão, há aqui caixas muito, mas muito baratas, por exemplo, esta, um euro e ainda mais baratas, 40 cêntimos e tal, mas ainda mais baratas, como por exemplo estas de 8 cêntimos deram para custar 10, por exemplo, esta pode vir estas cêntimos todas e depois usb's que, mas aqui eu vou abrir, algumas das caixas que vou abrir, umas 10, 20 caixas vai ser estas que pode vir facas, não acredito, mas estas cêntimos todas seriam aqui, estas todas brancas mas é para comprar trocas, e aqui neste site é fixe, porque aqui no bónus, tenho o bónus diário e eu, pronto, já tirei 2 cêntimos, chegar aqui aos 10 já vai ter, já vai subir, e aqui também acho que se recebe dinheiro está com música e tal, que eu meti aqui música para desligar ou ativar, achou que é música, nunca abri mas achou que é uma música, e também tenho, onde que é, aqui em bónus, não aqui, todos os dias tem uma relata diária pode sair isto tudo, uma caixa grátis, 2 itens para troca, que por acaso já me saiu, por isso já tem 2 skins e é preciso 3 para fazer o contrato de troca 4 euros, 7 euros e meio, 50 cêntimos nas caixas, nestas em vez de se valer 800 era 4 cêntimos adivinha a célula, nunca joguei isso, 2 cofres gratuitos, tem aqui várias coisas, já me saiu isto e esta letra também pode ser letras, não sei o que é que acontece no final, quando acabar, mas deve ser, deve receber uma caixa grátis ou isso, mas vamos lá começar a abrir, aqui esta a caixa, 10 caixas, vamos lá ver, abrir, e nada, o que é que será, ah isto é sim, pensei que recebia mesmo, as caixas a abrir, não vai sair nada, não vai sair nada, eu pensei que recebia mesmo as caixas a abrir, mas não saiu nada, não saiu nada, pronto, vamos lá para a outra outra, Xixi drop, esta aqui deixa ver, ok, vou tentar 1 euro, ali um euró ay esta aqui já! o que que será o ouve Siga no Vígel, fica no Vígel! O que é? Oitenta e sete cêntimos Vou meter um contador de troca Vou abrir mais uma É esta dia Esta dia A diga baltóquio Quem não conhece Faca é faca Oh é fácil 90 cêntimos Já deu mais mas Bom não Engano-me sempre Hum Freeze Hum não Não que se tivesse uma de fire Hum Se tivesse fire era fixe porque Eu estou a fazer um inventário preto e vermelho Logo se isso era top Estas aqui tem Hum 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 Não Deixa eu ver mais caixas Esta aqui esta m4 Assim m4 a1 Já nem estou a jogar assim Deixa eu ver esta 2 Deixa eu ver esta 2 É que é assim Eu não sou propriamente a pessoa de meter aqui o dinheiro Hum Pode ser vlogs Mas cá para mim as vlogs Nunca é assim Aquela cena Luvas Peno viado Ah lá Deixa eu ver aqui Eu ainda não vi estas feisinhas Ah esta toda russa Vou abrir-me Vou abrir-me Vou abrir-me A toda russa esta caixa Para ter que saia algo no meu corpo Pode ser Não vai sair Mas pode ser O que é que será 1x150 Não sei se vale Compensou Vou vend O que compensou Não devias vender Ela nunca pensou nada Compensou as outras caixas Mas não compensou Deixa eu ver Hum Deixa eu ver aqui mais caixas Tem estas caixas aqui Que Deixa eu ver Esta Desabriga-me Uma só Uma só A ver que é que sai Se é isso uma faca Só Não Uma Mac7 32 cêntimos Ora bem Deixa eu ver quantos Coincinhos para contratos de troca Eu tenho Tenho isto Vou meter Este Este E este Eu preciso de mais um Veias Repare aí Aquelas outras quintos de todas Que eu ganhei Que eu ganhei Que eu ganhei Nada visto Criar contrato Que que será Será que sai Tentar novamente Tentar novamente Eu não vi Estão que cometer Mais um contrato Que que será Que que será Outra Outra Não tem mesmo Que isto é a mesma coisa Que eu não jogo com aquilo Esta aqui Hum Vou abrir Vou abrir Pode ser que saia alguma coisa do jeito Pode ser Que que será Eu agora nem quero a faca Olha a faca Olha as duas alboretas Se sério Aqui eu tenho Estas que são 960 Vou tentar novamente Vou tentar novamente Outra caixa Já estou a perder Quanto é que tenho Quanto é que tenho 4,14€ Vou ter que puxar para estas Vou ter que ir para as facas Mas pode ser que calha Alguma coisa Tem 4 4 euros Hum Já está puxar muito Vou ter que abrir 20 Vou ter que abrir 20 Vou ter que abrir 20 Se sai alguma coisa Não vai sair nada Que eu já sei Isto é só o meu Para perder dinheiro Se viesse era tal Nada mesmo Supostamente isto deveria de ir para o prêmio ambiental Deveria de ir Ah e tem aqui Ah e tem Hum Está fixe Agora bem Tem 2 euros Esta Hum Não Quarenta cento Esta está em promoção Quarenta cento Vou abrir 2 Vou abrir 2 Eu vou abrir 2 Vou abrir 2 Vou abrir 2 Que é para ver o que é que sai Polis Mamo 4 Mamo 4 Mamo 4 Mamo 4 Mamo 4 Ladrões Que é que é que é Não pode vir uma faca Mas não vem Tenho 2 euros De abrir 1 Se me saís a esta Já estava contente A CC vale Fica na CC Fica na CC 800 Tentar novamente Agora Um contra a troca Este 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 Vou meter as 4 Não Tem que vir uma coisa para cima de 80 cêntimos Não está mal O MADWP Não está mal Vale 1 EUR Vale quase 2 EUR Vou vender GG DROP Vamos lá ver Tenho 2 EURAS e 70 2 EURAS e 70 Esta é fixe Não 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 vai ser nada Já não vai ser nada O que que há de ser não Ei Isto tem todas as skins Vamos tentar abrir duas Vamos tentar abrir duas Vamos tentar abrir duas Tem todas as skins Só que uma fixe Deve subir Deve Deve Mas não vai vir nada Fica na perventa Fica na perventa Fica na perventa Não compensou nada Tenho 1,92 1,92 Tem que ir Tem que sair 1,92 Vamos tentar abrir É sim Mas há estas Acho que Se me sair a faca Eu não posso ficar com elas Achou Acho que não posso ficar com elas Logo Tipo a pensar mal 1,22 Agora 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Porém não tem aqui nada Estas Não sei se eu fico com elas Como é isso E eu tenho que abrir supostamente esta caixa Mas não vou abrir agora Agora não vou abrir Eu vou abrir 1 hora e tal Para abrir 2 destas Vamos ver o que é que sai Não vai ter nada de jeito Mas vamos ter um... Ei man, tem uma faca e esta aqui Mas não tem aquela... 8 Fica Oito Fica 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 Contra as troca. Vou meter este. Contra a troca. Tem 40 centimos. 40 centimos. Dá para uma. Mais de zero. Tem 48 centimos. 48 centimos. Tem que abrir esta da polícia. Aposto. Vai ser a única. Assim a centimos. Fora estas e estas. Tem que sentir que não vai vir nada. O que será? Vou ter que abrir aquela da polícia. Vou ter que abrir uma. Uma que é duas. Não vai ser nada de jeito. Uma Cirex. Uma Cirex. Fecha estar na Cirex. update. Obrigado. Parque este de OPS ensinando resultante de a polícia aumenta. Um procpay estímulo, que estamos imprimidos. Um procpay estímulo. Um procco estímulo, que temos um procurado e uma uma de6 milhos. Um procurado. Nada, não vai abrir nada com 900 Já, nada com 900 Bônus, aqui não tem nada, outro bônus Tem nada, não mone Outro financiário, durante 10 Recebo um bônus, aqui em tudo É isto, que eu ganho, faço isto E recebo o dinheiro Não é muito, mas recebo Não é muito Se eu encontrar, não dá para fazer nada Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Uma coleção para apoiar, subscreva quem não está Até o próximo vídeo e fui, obrigado